Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! É isso mesmo galera! Para comemorar os 81 anos de lançamento do livro O Hobbit, vai rolar um sorteio surreal aqui no canal. Até rimou, hein? E esse sorteio será em parceria com a Summer Sun Colecionáveis e a Thomas Nelson Brasil. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o seu gostei que me ajuda muito na divulgação. Todos sabem que o canal é parceiro da HarperCollins Brasil e da Thomas Nelson Brasil. Mas também temos uma grande parceria e amizade com a Summer Sun Colecionáveis. Para conhecer melhor a Summer Sun Colecionáveis, eu fiz recentemente um unboxing de produtos que vieram de lá. E em breve teremos mais, hein? O link está na descrição e no final do vídeo. Esse sorteio terá primeiro e segundo lugar. Ou seja, dois prêmios surreais. O primeiro sorteio ganhará nada mais, nada menos do que os Funkos do Mary e do Pippin. Novinhos e lacrados, tá? Esses daqui são os meus. Mas a Summer Sun Colecionáveis enviará para o primeiro sorteio esses dois Funkos aqui. Já o segundo sorteio ganhará um prêmio sensacional também. Um kit com os três livros da HarperCollins lançados relacionados a Tolkien. Eles seriam o Dom da Amizade, a Biografia Oficial e, é claro, o mais novo lançamento, A Queda de Gondolin. Galera, sem palavras para esses prêmios aqui, hein? Para saber mais detalhes sobre esses Funkos do Mary e do Pippin e de outros Funkos do Senhor dos Anéis, eu fiz alguns vídeos mostrando os que eu tenho. Está na descrição e no final desse vídeo. E é claro, também no canal vocês encontram os unboxings e as resenhas dos livros. Depois confiram, hein? Recapitulando os prêmios e a ordem dos ganhadores. O primeiro sorteado ganhará os Funkos do Mary e do Pippin. E o segundo lugar ganhará o kit com os três livros da HarperCollins Brasil. É um sorteio realmente surreal. Esses prêmios são lindos. Então vamos às regras para participação. O que vocês devem fazer para participar desse sorteio? Primeira regra é bem simples. Se inscrever no canal Bolseiro. Então se você está assistindo esse vídeo, fica bem fácil. Clica no botãozinho vermelho, inscrever-se. Segunda regra também bem simples. Seguir o Bolseiro, a loja Summer Sun e a Thomas Nelson Brasil lá no Instagram. Os links estão aqui na descrição e também na foto oficial lá no Instagram. E a terceira regra também bem simples. Marcar dois amigos no mesmo comentário lá no Instagram. Na foto oficial lá no Instagram. Não vale marcar perfis comerciais, de famosos ou perfis fakes. Galera, as regras estão bem simples e vale muito a pena os prêmios. Para vocês aumentarem as chances de serem sorteados, basta comentar mais de uma vez marcando outros dois amigos. Mas tem que marcar amigos diferentes do que vocês já marcaram e em comentários diferentes. As participações começaram a valer a partir do meio-dia do dia 21 de setembro, sexta-feira. Que foi o dia em que foi lançado o Hobbit. E irão até as 22 horas do dia 5 de outubro, também uma sexta-feira. O resultado sairá domingo, dia 7, aqui no canal e lá no Instagram também. Então não perca tempo. Já se inscreve agora no canal e corre lá no Instagram. Os links estão na descrição. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar o seu gostei. Esse joinha me ajuda muito. Acesse a loja do Bolseiro. Lá tem camisetas masculinas e femininas. E também tem os maravilhosos livros em estoque. O Dom da Amizade. A biografia oficial do Tolkien. Tem a Queda de Gondolin. Tem os livros do Lewis, inclusive os lançamentos, os novos livros do Lewis. Que ficaram lindos. Lembrando que comprando qualquer item na loja do Bolseiro, você ganha um marcador do Bolseiro. Para a compra dos livros, use o cupom de 10% de desconto Bolseiro10. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês. A metade do que vocês merecem.